Olá, boas-vindas a todo público da TV 247. É uma alegria dialogar com a nossa querida Valéria Mark, apresentadora do Tríptico Especialista em Shakespeare, um dos maiores autores, se não maior na visão de alguns críticos literários, da literatura universal. E Valéria vai ministrar também um curso sobre Shakespeare. Vamos falar sobre a obra desse grande escritor, dramaturgo, e também trazer uma correlação com a realidade brasileira. Mas antes de mais nada, boas-vindas a Valéria. Tudo bem com você? Obrigada, Léo. Tudo bom? Muito honrado de estar fazendo aqui uma entrevista junto com você e muito feliz de estar aqui, já com um ano e meio, já quase, de Tríptico, junto com o Flávio Ricardo Vassaleri, no começo o Vitor Castanho, que a gente tem muita saudade dele ainda. O Vitor voltará. O Vitor voltará. Aquele sebastianismo. Sim, em relação ao Vitor. Mas, Valéria, é uma honra para mim falar com você. Sou grande admirador de Shakespeare. Acho um dos autores realmente mais fascinantes. Toca em todas as grandes emoções humanas. Ele captura o leitor de uma maneira única. Mas quero ter aqui uma aula com você, como se fosse seu aluno, de um curso seu. Mas queria também tocar num ponto que você preparou um roteiro antes de falar das peças propriamente, que, na verdade, fazia uma leitura à luz do Gessé Souza, nosso sociólogo. Muito interessante. Queria que você explicasse por que Gessé e Shakespeare. Qual é a correlação que você cria? Olha, Shakespeare, ele é, na verdade, ele é quase que uma lente, né? Hoje em dia, assim, tem muitas, muitas pesquisadores, pessoas, artistas ao redor do mundo que se utilizam da obra de Shakespeare para poder refletir sobre a própria realidade e o momento que a gente está vivendo. Tem uma estudiosa de Shakespeare, a Marjorie Garber, e ela diz o seguinte, cada época cria o seu próprio Shakespeare. Então, ele, na verdade, ele é um marco na dramaturgia, na literatura, universal, porque ele muda paradigmas, né? A partir da obra de Shakespeare, você tem uma visão dos personagens muito mais multifacetada, muito mais impregnada de elementos positivos e negativos, né? Porque você tinha, ao longo da Idade Média toda, até chegar no Renascimento, aquela visão dual, né? Então, você tem o bem e o mal, que, aliás, está em voga hoje em dia novamente. Na verdade, eu acho que é algo que perpassa a nossa humanidade, né? Essa ideia de que existe um bem supremo e um mal absoluto, que, na verdade, eu acredito que não seja assim em várias esferas e, no caso do teatro, quando o Shakespeare coloca em cena um personagem, ele coloca as suas ações, mas as suas contradições. Então, você tem, por exemplo, Hamlet, que é um, vamos dizer assim, o herói, né? Desta peça tão conhecida, que comete muitas violências, inclusive as duas personagens femininas da peça, Ofélia e Gertrudes, a mãe e a namorada, sofrem violências dele. Então, quer dizer, no intuito dele vingar a morte do pai, ele faz coisas terríveis, né? E ele se violenta também, né? O grande barato do Shakespeare, quer dizer, é a violência à sua própria natureza. Uma vez eu participei de um curso sobre Shakespeare, ou uma aula, com o professor Jean-Louis Lauan, não sei se você conheceu o professor Lauan, ele, e ele dizia que a famosa frase, o to be or not to be, deveria ser to do or not to do, né? Seria matar ou não matar, porque ao matar, ele deixaria de ser quem ele é, né? Ele perderia a sua própria natureza. Então, eu acho que é assim, quer dizer, ele estava refletindo sobre a sua descaracterização como um ser humano também. Também. O Hamlet, ele é tido como um personagem que ele não age, ele pensa, né? Então, a tragédia, ela é grande, porque ele vai passando por muitas etapas até ele se convencer de que ele realmente tem que fazer lá a vingança do pai, né? Vingar o fantasma do pai que aparece para ele diz que foi assassinado. Então, o Hamlet vai em busca de, primeiro, entender se esse fantasma é verdadeiro ou é algo da imaginação, então ele fica fazendo muitas reflexões acerca dele mesmo e muitas conjecturas acerca da vida, de viver ou não viver, né? Esse ser ou não ser também está impregnado de estar nesse mundo ou de tirar a própria vida e sair desse mundo. Quer dizer, ele faz uma reflexão da existência, né? Então, assim, tem essa dinâmica que o Shakespeare criou, que é dar um universo muito mais amplo. Então, você tem um vilão como Macbeth, por exemplo, que era um general honrado, recebeu a profecia de que se tornaria rei através de três bruxas e, ao invés de esperar essas profecias acontecerem, ele resolveu dar uma adiantadinha no serviço e matou o rei. E aí, ele se perde, né? Você quer falar alguma coisa? Não, não, eu queria te perguntar, para a gente voltar no ponto da abertura, mas por que o GC? Porque o GC, na verdade, você colocava assim, quer dizer, que muitas pessoas têm uma visão de Shakespeare de que ele é inalcançável, né? Que seria alta cultura demais para o povão. E aí você fazia uma reflexão. Por isso que eu queria voltar naquele ponto. É, eu gostei muito daquela conversa que você teve com o GC, porque acho que ela foi muito esclarecedora, né? Ele é maravilhoso nas abordagens e ele coloca justamente isso, quer dizer, uma mentalidade criada pela própria intelectualidade da década de 30, aumentando essa distância entre as classes e definindo aquilo que serve ou não serve para uma determinada classe social. E o Shakespeare, ele é, vamos dizer assim, o supra-sumo, a cereja do bolo da alta cultura, do que é tido como alta cultura. Então, se você pega as traduções de Shakespeare do começo do século passado, na verdade, assim, eram traduções que não eram a partir do original, eram sempre traduções a partir do francês, que era, na verdade, a referência para o Brasil na época. A referência era francesa e não inglesa nem americana. Mas é quase, é hermético demais, você não entende. Você lê e você fala, eu não entendi nada do que essa pessoa escreveu aqui. Então, quer dizer, a tradução, ela era já com o intuito de criar esse distanciamento. Ela é tão inalcançável, ela é tão inatingível, que você acaba não entendendo o que é aquilo e aquilo, as pessoas que não têm uma, mesmo as que tinham, mesmo as que tinham cultura, se você lê determinadas frases, você não entende absolutamente nada. Se você não tem referências muito complexas. E para que isso? Porque o Shakespeare, tem uma coisa muito interessante, o que o Shakespeare faz, que é o seguinte, ele não tem uma escrita única. Então, por exemplo, como a plateia dele era formada de nobres, de pessoas do povo, de pessoas simples, então ele tinha todas as camadas da população nas peças dele. Então ele tinha um registro para cada uma dessas camadas. Então, um registro mais popular, com imagens. Ele trabalha muito com imagens, então ele trabalha com metáforas. Então, as pessoas entendiam muito o que ele estava querendo dizer, porque tinha essas imagens, essas metáforas. Então, para aquele povo que ficava lá na beiradinha do palco e assistia a peça em pé, lá no Globe Theatre, o teatro do Shakespeare, essas pessoas viam a peça de pertinho. E ele usava uma linguagem, nos versos dele, essa variação. Então, ora, o registro era mais militar, mas vamos lá, vamos resolver as coisas. Então tinha um ritmo de verso mais ágil. Tinha a hora que era mais romântico, tinha a hora que era mais poético, tinha a hora que era mais prosaico. Então, ele abarcava todas as classes sociais. E ele, Léo, ao contrário do que a gente costuma imaginar, ele era um ator e ele trabalhava para o palco. Então, os textos dele eram muito na prática. Ele ia testando, tanto que as versões finais das peças foram compiladas depois, muitos anos depois, e a maioria depois da morte dele. Acho que teve um primeiro que foi quando ele ainda estava vivo, mas as outras depois da morte. Então, não existe um texto aquele primeiro, primeiríssimo, porque ele trabalhava com essa ideia do texto que vai se adequando conforme a montagem e aquilo que precisa. E ele era um grande adaptador. Ele não inventava quase nada. Ele inventava a partir de coisas que ele recolhia. Então, fatos históricos, contos, crônicas históricas. Ele se apropriava desses textos. E, lógico, a genialidade dele está aí. Ele criava o universo desses personagens de uma maneira fantástica. Então, por isso que ele realmente atingiu o que ele atingiu. Mas, embora você tenha mencionado que é o supra-sumo do que é considerado alta cultura, ele conseguia ser popular também. Sim, também. Não é um autor assim, quer dizer, não é, por exemplo, um James Joyce. É totalmente diferente. Quer dizer, é um autor, eventualmente, até das massas pode ser considerado. Sim, com certeza. E é por isso que eu acho que é muito complexo essa coisa, porque as traduções do século XX eram muito horríveis para que houvesse uma acessibilidade. Hoje em dia, você tem novas traduções surgindo, tem muita gente mais nova fazendo essas traduções. E eu acho que isso é uma coisa positiva, porque você está dando um outro olhar sobre a obra e revendo expressões. Porque o Shakespeare inventou mais de mil palavras. Ele inventou toda uma nova estrutura da linguagem. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Aí, o que acontece? Quando eu falei para você sobre essa questão da diferença social, aqui no Brasil, você, então, tem uma diferença muito maior, muito mais gritante. Mesmo pessoas que até têm algum nível cultural, fizeram universidade, mesmo essas pessoas têm medo de Shakespeare. Então, o Shakespeare, ele tem uma aura de isso não é para mim, isso é inacessível, eu não vou conseguir chegar nesse lugar. E isso me lembra, durante uma época da minha vida, eu dei aula numa escola, que era uma escola particular, mas era uma escola particular bem distante, assim, bem distante, numa região lá do Campo Limpo. E eu me lembro que esses alunos do ensino médio, estamos falando aí dos anos 2000 e pouco, começo da primeira década dos anos 2000. Eu lembro que eles falavam o seguinte, ah, vocês vão estudar? Eu perguntava, né, o que vocês vão prestar de vestibular? Não, não vou prestar vestibular, não vou. Não vou porque... porque eu não vou chegar lá. Eu não... Entendeu? Então, eu vou trabalhar. Então, o pensamento era... Isso ainda estamos falando do comecinho ainda dos anos 2000, né? Não tinha perspectiva nenhuma de poder estudar, de chegar numa universidade, de poder ter um nível cultural mais amplo e tal. Então, quando a gente fala em Shakespeare, hoje em dia você tem esse pensamento. Não, isso não é para mim. Isso é distante demais. Eu não vou conseguir chegar junto do que é Shakespeare, né? É, mas já de algum tempo, né, tem traduções muito mais acessíveis. Eu, por exemplo, li traduções feitas pelo Milor Fernandes, que eram espetaculares. Tem uma aqui que eu separei, que é do Milor Fernandes. Pois é, o Milor Fernandes, ele já fez uma coisa diferente, Léo. Ele foi até criticado na época por ter feito isso, porque ele não fez uma tradução purista, no sentido de seguir o verso shakespeariano. Ele fez traduções muito boas e muito acessíveis para o palco, né? Para serem encenadas. Então, ele ajudou muito nesse processo de aproximar a obra, porque aí você tem um texto dinâmico. O Hamlet dele, que, aliás, é super fácil de achar, só você gugar que você acha o PDF do Milor Fernandes de Hamlet, é excelente. e ele começa com uma cena ágil de soldados. É muito legal, é muito interessante. Então, a gente tem, sim, autores. Lógico, tem uma coisa que fica difícil da gente entender no português, que é o seguinte, O verso shakespeariano tem um ritmo específico na língua inglesa, né? Que lembra a batida do coração. Então, eles fazem até um termo, né? Que eu vou copiar aqui com o meu... O meu... A brasileirando, Mas eles fazem assim, Didam, 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 que é o ritmo do verso. Então, quando você vai lendo, tem um verso mais lógico, dependendo do registro, se é um personagem do povo, se é um personagem que está irado, se é um personagem engraçado, você vai ter uma variação. Mas esse ritmo não tem como a gente transpor para o português. Então, tem vários tradutores que se utilizam de determinadas abordagens, escolhem, sei lá, do decacílabos, decacílabos aí. Não é a minha especialidade essa área da metrificação, mas eles fazem escolhas para se aproximar do que seria essa sonoridade, né? Mas ela é interessante, ela é muito legal, né? Quando a gente vê, às vezes, na internet, se você entrar na Royal Shakespeare Company, no site deles, você consegue, no YouTube, você consegue ver várias ceninhas de atores falando texto. Então, é muito legal da gente ouvir. Agora, como é que a gente vai fazer isso se a gente já tem aqui no Brasil é esse problema de se chegar na cultura, de se ter acesso à cultura, de se ter acesso ao teatro? Nesse sentido, eu acho que a pandemia trouxe algumas perspectivas virtuais. Então, abriu-se um flanco para coisas virtuais. Então, muita gente está fazendo trabalho virtual para que chegue no maior número de pessoas, né? Mesmo o teatro. E o que é muito bom é que tem muita gente estudando, muita gente estudando os grandes autores, né? A gente tem divulgado muito, Valéria, os cursos do Flávio Vassoler, que, nesse momento, está ministrando cursos sobre Kafka. E eu queria te perguntar, como é que você vai estruturar esse curso? Quer dizer, você vai passar pelas grandes peças, vai falar sobre Hamlet, Totelo, Ricardo III, qual que é o roteiro que você imagina? Vou. Olha, eu queria, inclusive, assim, fazer um convite para todo mundo realmente conhecer o site da escola. Eu vou mostrar aqui um pouquinho e conhecer e, se puder, fazer esse curso. Os cursos do Flávio são excelentes. Eu mesma já sou aluna de cursos dele e a gente tem trocado muita figurinha no sentido de reflexões que a gente faz no tríptico. inclusive, queria dar uma dica. Teve um tríptico que nós fizemos que se chama Os Caminhos de Shakespeare. Então, a gente, o Flávio, foi na cidade do Shakespeare. Eu também já fui, já fui, acho que, umas quatro vezes lá em tempos atrás, bem antes da pandemia. E aí, ele mostrava as fotos e a gente ia contando o que tem nesses lugares. Então, quem quiser assistir essa live vai conhecer muita coisa lá através dessa viagem que a gente fez aqui no tríptico 247. O curso, eu vou, vão ser dois módulos e a gente vai durante, são quatro aulas por módulo, então, são dois meses. São aulas semanais, essas aulas, elas vão ter duas horas de duração. Elas vão ser virtuais, mas elas vão ser ao vivo para quem puder. Quem não puder pode assistir a gravação, mas a nossa ideia justamente é trocar. Por quê? Porque a gente quer trazer esse universo de uma maneira mais acessível mesmo e tirar dúvidas e conversar e trocar ideias com as pessoas que estiverem fazendo o curso. nós vamos passar pelas grandes obras. O Shakespeare escreveu 38 peças, são muitas peças, quer dizer, entre 38 e 42, porque tem algumas problemáticas, mas são 38. Nós vamos percorrer oito peças. Eu vou, posso mostrar aqui? Pode compartilhar as imagens, é importante. Espera aí, deixa só eu abrir também aqui uma outra aba que eu esqueci, para a gente poder. Ó, vou compartilhar a minha câmera. Aqui a guia. Ó, vou começar com o site da Escola Livre de Artes. A Escola Livre de Artes, ela é uma plataforma de cursos online que começou em 2020 para viabilizar o trabalho dos profissionais que ficaram sem a possibilidade de trabalhar, né? Então, são cursos bem acessíveis, mas bem acessíveis mesmo, como os do Flávio também, ele diz, são valores democráticos, né? Então, esse é o site da Escola, ela convida, né, a cada viagem, novas paisagens. Quando você entra na aba de cursos, você tem artes cênicas, tudo isso aqui, e audiovisual, que eu vou comentar, você tem uma aba de criatividade, tem vários outros cursos, corpo e música. Então, na aba aqui de artes cênicas, vivência teatral é um curso que eu dou também de teatro, curso livre para adultos, e é muito legal quem puder dar uma entradinha para conhecer. E aqui a gente tem o Shakespeareando, que é, vai abrir já já, que é o... você está vendo? Você está vendo? Não, estou vendo, estou com a página da escola aberta aqui na minha tela também, o nome Shakespeareando é muito bom. É muito bom. E aqui, olha, tem uma foto do Globe, do The Globe, a gente vai trazer muita imagem, muita coisa legal desse teatro, esse teatro é incrível. O melhor lugar para assistir é aqui sentadinho, em pezinho aqui na beira do palco, você paga cinco libras e fica por lá. Aqui, olha, a escola funciona com contribuição consciente, então, você tem o social, que é o valor mínimo, que é bem acessível, você tem o real, que é o valor adequado, e você tem o generoso, que se você quiser contribuir um pouquinho mais com a escola. Tem a descrição do curso, são as terças-feiras das 19h às 21h, né? Eu vou mostrar aqui também, deixa eu ver se eu... Espera só um pouquinho. Parar um pouquinho. Você é uma das criadoras da escola, Valéria? Então, na verdade, eu não sou a criadora oficial, mas quem criou a escola foi a minha parceira de trabalho, que é a Erika Bodstein. Eu, durante a pandemia, eu acabei criando o canal Revelando Shakespeare, justamente com esse intuito, de levar, de trazer a obra de Shakespeare ao maior número de pessoas e abordando das mais diferentes maneiras. Então, a gente tem, desde pessoas... Por exemplo, a gente fez uma live muito legal sobre tradução. Então, por exemplo, tem o Lawrence Flores Pereira, que é um dos grandes tradutores de Shakespeare. Ele foi lá. A gente teve live com o Flávio Ricardo Vassolero falando de Dostoiévski e Shakespeare. A gente teve algumas lives com o João César de Castro Rocha falando dos aspectos... Ele aborda vários aspectos. Ele fala de Macbeth. A última live, ele fez uma visão muito interessante, uma abordagem de visão da própria história da América Latina a partir da obra de Shakespeare A Tempestade. E Othello fez lá as abordagens muito legais. Essa live é muito boa, sabe? Nesse sentido. O João César, por acaso, eu acabei de gravar uma entrevista com o João César também, grande especialista em Shakespeare. E o Shakespeare, né, Valéria? Eu acho que ele é um... É um grande retrato do poder, né? Como o poder pode destruir os homens, a ambição, o poder, a ganância. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque o poder está sempre presente e como uma força, na verdade, que atrai e ao mesmo tempo devora quem o persegue, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais legais que ele faz é que ele vai diferenciando as abordagens. Então, você tem desde um dos grandes vilões, grandes no sentido de que é terrível, vilões de Shakespeare, é o Ricardo III. O Ricardo III, ele quer ser rei. para que ele se torne rei, ele tem que eliminar, ele é o quarto na sucessão, se não me engano, ele tem que eliminar, inclusive, o próprio irmão e os sobrinhos. E ele não mede consequências, ele simplesmente vai, feito um rolo com o pressor e até... E consegue, se torna rei, mata todas as pessoas que estão no meio do caminho, prende, ele cria uma série de... Ele tem, Léo, o poder da retórica, que eu acho que esse é um grande ponto que o Shakespeare nos ensina. Nós estamos vivendo hoje, eu acredito, que nós estamos sendo vítimas, vamos dizer assim, dessa grande manipulação da retórica. Então, aquilo que se diz, aquilo que... aquilo pode ser manipulado, distorcido, mudado completamente. Quando você vê um personagem como esse, que é o Ricardo III, por exemplo, ele mata um determinado um determinado personagem e no funeral ele consegue, com todo um exercício de violência, vamos dizer assim, mas que disfarçado de amor, ele consegue fazer com que a viúva se torne a sua futura esposa. Até porque ela não tem muita alternativa. Nessa época, as mulheres não tinham muitas alternativas, principalmente as mulheres no caso que estavam no poder, elas tinham que de alguma maneira se submeter a algum homem. Então, ele usa disso, ele joga um contra o outro, ele joga dois irmãos dele, um irmão que é o rei contra o outro irmão que é o Clarence. E é basicamente uma fake news como tivemos aqui uma madeira de piroca e tudo mais, porque ele diz que uma profecia diria que o irmão mais novo iria destornar o irmão mais velho. Então, quer dizer, ele usa daquilo que está no imaginário dos medos mais profundos e subjetivos das pessoas para poder chegar ao poder. E ele não tem nenhum problema, viu, Léo? Em matar quem precisar matar. Pois é, na verdade, assim, quer dizer, pode ser até uma inspiração para os milicianos. é uma coisa que a gente às vezes me paro imaginando como é que Shakespeare construiria uma tragédia sobre a família soprano brasileira, essa família miliciana. É que é basicamente... É rir para não chorar, não é, Valéria? É rir para não chorar. É porque basicamente, gente, você sabe que eu pensei outro dia isso, Léo? Eu falei, será que daqui algumas décadas ou até menos do que isso vamos fazer um filme sobre essa realidade? Eu acho que vão, viu? Eu acho que vão. O problema é o seguinte, quer dizer, tem que ter alguém, teria que ter algum insider, alguém muito próximo, conhecendo bem os bastidores dessa família, dessa familícia, né? Como é que foi todo o processo de busca do poder? Quais foram? E a própria questão, né? Porque a outra questão que é muito presente nessa família não é só a ambição pelo poder. São as relações pai e filho com quatro filhos. ou com três, pelo menos com três que são mais atuantes que estão há mais tempo na política. Então, você tem, na verdade... É a sucessão, né? É a sucessão. Ele já armou a sucessão. Não, mas uma disputa pela preferência paterna também, que é muito interessante. E dramas, dramas sexuais, dramas... Tem muito de poderoso chefão nessa família, tem um pouco de Rambler, de Ricardo Terceiro, talvez, enfim... Tem. Se depois, se der, eu queria ler pelo menos dois trechinhos... Por favor, não. Não, você com dois, Valéria. Eu estou aqui, na verdade, às vezes trazendo alguns pontos que até desviam um pouco. Não, imagina. Eu acho excelente o que você está fazendo. Ó, eu vou só mostrar aqui o... compartilhar aqui o Instagram da Escola Livre de Artes, né? A gente postou agora um vídeo agora recentemente aqui, agora em pouquinho, falando aqui do curso e postei também no Revelando Shakespeare um vídeo bem legal contando o qual vai ser, como vai ser essa aventura, né? E deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês o meu Instagram. Ontem eu fiz uma entrevista com o Bem-vindo Siqueira, viu? Foi muito legal. Ele leu até alguns trechos de Shakespeare. Aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para mostrar. Vamos ver se eu consigo abrir. Vamos lá, minha gente. Abre. Dura essa internet que chega esse horário. Você está me ouvindo, né, Léo? Estou te ouvindo bem. Tá. Olha, eu coloquei até... Aqui tem algumas imagens no Instagram que a gente postou e falando também... Até dia 6 tem desconto. E nós... Ah, eu queria mostrar aqui, ó. Aqui. Olha que bonito, Léo. Essa é a cidade de Stratford, Poneivo, que é onde o Shakespeare nasceu. Então, aqui uma passadinha para depois vocês conhecerem. É lá que fica o Globo Theater? Vou fechar aqui. É lá que é a... Oh, meu Deus. Lá que é a Royal Shakespeare Company. Royal Shakespeare Company. E eu postei também uma coisa aqui do Romeu e Julieta. É que às vezes eu não sei se eu consigo abrir aqui para vocês. A gente vai falar de Romeu. A primeira peça que nós vamos estudar vai ser Romeu e Julieta. Já foi a Verona. Já foi a Verona lá onde os casais escrevem no muro lá as mensagens de amor. É bem interessante. Exatamente. Eu queria pegar a imagem do Romeu e Julieta. Não, achei que estivesse aqui. Está aí embaixo. Léo, então, a gente vai estudar o... Opa, deixa eu fechar aqui. Ó, o Lula aqui. Já está fazendo propaganda do Lula. Dando um oizinho para o Lula. Ó, a gente vai estudar Romeu e Julieta. O Telo. Sonho de uma noite de verão, que é uma peça deliciosa, que é uma comédia muito legal, muito divertida. E Hamlet. Isso no primeiro modo. Depois, no segundo modo, nós vamos estudar Macbeth, ou Macbeth, que é a pronúncia correta. A tempestade. A megera domada. E peraí, que agora eu esqueci a última. Peraí que eu já vejo. E eu também queria te mostrar uma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar um pouquinho do texto para a gente ver algumas coisas legais sobre o que nós estamos comentando, né? Então, eu vou pegar aqui. Está vendo, Léo? Está conseguindo ver o... Sim. Ah, e a peça que eu não falei é Ricardo III. Ricardo III. Isso. Então, olha, essa cena, olha que interessante. Essa cena, qual é o contexto dela? Macbeth já virou rei, já matou o rei, ninguém sabe que foi ele, mas desconfiam, se tornou rei. Aí, só que ele está muito aflito com um amigo que era amigo dele, o Banco, que é um nome difícil, parece Banco, mas é Banco. Posso só fazer uma provocação aqui? Porque toda vez que eu penso em Macbeth, a gente pensa na Lady Macbeth, que é quem, na verdade, induz o personagem a um assassinato, aquela coisa toda para ser rei. E é muito difícil você não fazer associações entre os personagens de Shakespeare e os personagens da vida política real. Quando eu pensava na Lady Macbeth, eu pensava com frequência na Rosângela Moro, induzindo o Moro, não, você vai ser rei, você vai ser rei. Eu vi num sonho, enfim, e aí apareceu para mim essa imagem, vá lá, esfaquei, porque ele é visto, inclusive, como alguém que traiu o seu chefe, Jair Bolsonaro, enfim. Então, tem o quê de Lady Macbeth na família Moro também, mas... Eu acho que tem um quê, sim, no sentido da trama. No sentido dos personagens, eu já acho um pouco diferente, porque o Macbeth, ele também queria o trono, entendeu? Mas o Moro também queria, mas o Moro sem uma mulher que o empurrasse para o poder, ele não sairia da vida de juiz. Eu acho que a esposa, pode ser uma grande injustiça que eu estou falando, mas eu acho que ela é a vontade de poder dele. Mais do que ele. Eu posso até pegar depois esse trechinho para você ver. Eu acho que, assim, eles têm uma complementariedade. Eles são tidos como, eles são o casal mais bem resolvido da obra de Shakespeare, até o momento do assassinato, porque depois degringola tudo, mas eles têm uma conexão. Eles são absolutamente ambiciosos e eu acho que eles têm um tesão nessa ambição, entende? Isso é instigante para eles. Tesão na ambição é interessante, porque o poder também é afrodisíaco, algumas pessoas dizem. Sim, com certeza, e isso está ali. Tanto é que ela fala para ele você é homem ou não. Ela fala literalmente isso, você é homem ou não. você queria antes. Então, mate o rei, se você é homem, mate o rei. É tipo isso. Exatamente, você queria antes e agora que você tem tudo à disposição, você vai dizer não? Entendeu? Então, quem é você? É homem ou não é? Leiam Shakespeare que vocês vão entender esses personagens da distopia brasileira, mas enfim. O que eu discordo só dessa análise é que eu acho que tanto o Moro quanto a Rosângela não tem a densidade que esses personagens aqui têm. Porque o Macbeth acaba entendendo aonde ele se meteu e ele não dorme mais, ele fala isso. Macbeth matou o sono, ele fala, porque ele não consegue mais dormir e ao mesmo tempo ele não consegue mais voltar atrás. E a Lady, ela também se assola da culpa, né? e essa vergonha, essa culpa faz com que ela vá perdendo o juízo, a razão. Ela fica lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos achando que e não consegue limpar o sangue. Eu não acho que os nossos aqui do Brasil tenham essa estatura, essa densidade, entendeu? Eu acho que eles são simplesmente oportunistas sem densidade nenhuma, sabe? e por isso sem conflito, Léo. Por isso sem conflito. Mas então pode passar para a leitura aí, Valéria. Olha só, vamos fazer uma leiturinha rápida aqui. Então, ele vai falar com os assassinos para os assassinos matarem o banco, que é o amigo dele, porque o banco viu, estava com ele junto das bruxas, então ele sabe da profecia e tudo mais. Então, ele está no meio de um jantar, sai para falar com os assassinos. e aí ele fala o seguinte, muito bem, então, já refletiram sobre aquilo que eu lhes disse? Fiquem sabendo que foi ele no passado, ele, o banco, no passado, que os jogou assim, tão abaixo na fortuna e vocês acharam que fosse eu o culpado. Deixei claro que foi banco. Dá uma lida no assassino, Léo. muito bom. Você consegue? O senhor deixou bem claro aqui, não é? Isso. Deixei e fui além. O que é agora assunto desse nosso segundo encontro? Vocês acham que a paciência em vocês seja saliente a ponto de deixar que isso passe assim? São tão cristãos que vão orar por esse homem, seus herdeiros? ele cuja mão jogou vocês num poço fundo e a descendência de vocês na mendicância? Somos homens, senhor. Claro, pela classe. Até que vocês são homens como o Galgo, o Baceu, o Sabújo, o Spaniel atende todos pelo nome de cão. Na lista há a distinção de qual é mais veloz ou mais lento ou sutil, qual deles caça, qual faz guarda, cada um consoante, dons, dádivas que a pródiga natura lhe inoculou. Agora, se o lugar de vocês nessa lista não é a do pior dos humanos, me digam, pois quero confiar em vocês, a vocês um serviço cuja execução dá fim a esse seu inimigo e assim terão também o nosso amor e afeição. Nossa saúde tão débil enquanto ele vive estará perfeita com a sua morte. Sou um desses, meu senhor, que os tapas e os golpes vis da vida incensaram tanto que sou capaz de tudo para mostrar meu desprezo ao mundo. Quanto a mim, estou tão exausto com desastres, fui tão judiado pela sorte que a menor chance não teria dúvida, poria a vida em risco para consertá-la ou mesmo para descartá-la. Vamos até aqui para não demorar. Senão a gente vai ler a peça. Estou gostando de interpretar aqui Shakespeare com você. Eu vou achar aqui a cena da Lady para a gente ler também um trechinho. Você percebe, Léo, a coisa da manipulação? Quer dizer, o inimigo, isso para mim me remeteu justamente ao que aconteceu no Brasil de 2016 para cá. Quer dizer, o vilão, aquele que destruiu o país, foi sendo construído na imagem do Lula. Quer dizer, as pessoas nem pensavam do que elas estavam falando. Eu mesma tenho pessoas da família que falavam assim que é o maior corrupto de todos os tempos. Como assim? Olha os fatos. E, na verdade, as pessoas não... Elas estão tão... Algumas das pessoas estão tão ensimesmadas nelas mesmas, estão tão presas à descrença que elas não conseguem enxergar. Tem todo tipo de manipulação. Tem aquele que realmente não tem uma estrutura, um conhecimento maior e vai na leva. Tem aquele que é rancoroso, que tem rancor de não ter as coisas, de não ser. E aí ele acaba culpando o outro. Então, acho que nesse processo de manipulação, essa cena, acho que ela é exemplar nesse sentido. Porque ele constitui um inimigo que é dele, é inimigo dele. Mas ele convence os assassinos que o inimigo é dos assassinos. e o cara não tem absolutamente nada a ver. Ele nem é governante, ele é um dos nobres que lutou na guerra. Quer dizer, por que ele seria o responsável das mazelas desses dois assassinos? Não tem sentido. Mas é interessante você usar uma palavra que é bastante importante para interpretar as peças, que é a manipulação. Você tem personagens que são sempre manipulados por forças externas. Eu acho que isso também dá uma cadência ao teatro, porque, inclusive para a compreensão de quem está assistindo, para você entender, na verdade, como um determinado personagem vai agir, a voz de quem manipula é muito importante também, como é o caso da Lady Macbeth. Sim, eu estou até procurando aqui a cena para a gente dar uma lidinha nela. ela é curtinha, pelo menos o pedaço aqui da Lady que ela fala com ele. Vamos ver se eu consigo chegar, porque a internet aqui está a dose hoje. Espera aí. E, Léo, eu acho que trazer a possibilidade do conhecimento de Shakespeare por um maior número de pessoas, eu acho que é realmente uma coisa revolucionária. por quê? E acho que, nesse sentido, o 247 faz coisas excelentes, porque que canal traz literatura, Léo, da maneira como isso tem acontecido aqui? Eu acho muito difícil a gente ter isso. Então, vamos ler essa cena e depois a gente fala um pouco mais sobre o curso. tá. Então, essa cena é, eles estão na dúvida, né? Ele está na dúvida. Você está compartilhando a sua tela, agora sim. Agora sim, né? Então, ele saiu do jantar, ficou lá, teve todo um soliloque que ele fala aqui sozinho e tal, aí a Lady chega e faz o Macbeth, tá bom? E ele começa aqui, então, quais as notícias? Então, quais as notícias? Ele já quase jantou. Por que saiu da sala? Ele me chamou? Sim, qual é a novidade? Melhor não ir adiante com esse negócio. Ele me honrou tanto e com isso angariei um dourado renome entre muitas pessoas. E todos esses brilhos cumprem que eu os vista agora e não os jogue fora. Por acaso, a esperança em ti tomou um porre e caiu na modorra e agora acorda assim olhando amedrontada para o que foi decidido? Como queres que eu julgue o teu amor, doravante? Será que estás com medo de ser no teu próprio ato e valor o mesmo que és no teu querer? O que queres, afinal? Aquilo que estima ser o ornato da vida ou ser um moleirão em tua própria estima? Eu peço paz. Minha audácia nação é a que convém a um homem. Então que monstro te fez revelar essa empresa para mim? Onde tu ousaste agir, ali tu foste homem. Se tu queres ser mais do que foste, terias de ser ainda mais homem. Nada se ajustava, o lugar, a hora, mas tu adequaste tudo. E com tudo acertado agora, a convergência te aterroriza. eu já amamentei e eu sei bem como é eterno dar de mamar ao neném. Eles riem, sorriem pra nós com as gengivas, mas se ele me jurasse, como tu fizeste, eu arrancaria a boca dele do meu seio e lhe esmagaria o cérebro. E se nós falharmos? Falharmos? Mete a tua valentia num lugar que grude e não vamos falhar. Quando Duncan dormir, o que há de fazer depois de sua viagem, eu darei aos camareiros tantos vinhos e dádivas que a sua memória, a vigia da mente, irá se transformar em fumo e o vaso da razão num mero barril. Quando estiverem roncando ébrios feito porcos como corpos de mortos, diz o que vai faltar para dar cabo a um Duncan assim desguarnecido e também para acusar aqueles dois gambás. Não vão levar a culpa de nosso crime? Será que bastará manchar de sangue esses dois camareiros e usar os seus próprios punhais para dar a impressão que foram eles? Ninguém dirá o contrário, pois seremos enfáticos, mostrando pesar por sua morte. Já estou preparado e concentro a ação corporal toda nesse ato tétrico. Vamos! Ilude o tempo com bela aparência, o rosto falso oculta a falsa consciência. Então, se dá a fakeada, aí acontece uma fakeada em Juiz de Fora e foi, então, deixa pra lá. Olha, é engraçadíssimo isso. Não é interessante o texto? Não é interessante isso? Ela realmente é aquela coisa, ele queria, mas não queria, né? Ele queria o trono, mas não queria matar, mas a condição pro trono seria matar. E a mulher queria, enfim, quer dizer, que ele fosse o que a profecia dizia que ele deveria ser, né? Você disse uma fala do texto dela, mas logo antes dele, na primeira cena dela, ela fala isso, você queres as alturas, mas queres que sejam sagradas, né? ele tem ambição, mas ele não quer sujar as mãos. É, então, mas você sabe que é interessante que o Shakespeare, ele sempre cai muito bem na análise política, porque uma vez teve uma frase do Paulo Betti, quando houve o escândalo do suposto mensalão, que não era mensalão, que na verdade era financiamento de campanha, não era mesada para deputados, e o Zé de Abreu já falou sobre isso, o Paulo Betti também, e ele falou, olha, a política tem que se colocar as mãos na merda, né? E alguns querem o poder sem colocar as mãos nessa, vamos assim, no lado obscuro da política. Evidentemente, quer dizer, que tem sistemas que são institucionalmente mais sólidos, menos sólidos, hoje o Brasil tem financiamento público de campanhas políticas, no passado não tinha, era toda uma discussão, mas eu acho que toda pessoa que se aventura no poder, ela em algum momento é exposta a esse dilema, né? De colocar ou não as mãos na lama, de sujar ou não as mãos de sangue, metaforicamente, né? E quando a pessoa suja as mãos de sangue, ela se, ela perde a sua própria natureza, aí ela cai num poço, tem um vídeo muito importante, muito interessante, do jovem Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, quando alguém fala, ah, você é o único cara decente na política americana, porque não sei o que, porque você, ele fala, não, eu já aceitei o financiamento público, o financiamento de campanha, e aí você começa aceitando, dizendo, não, é para isso, é para aquilo, é por uma causa nobre, e quando você se dá conta, você está totalmente enfiado naquele sistema. Então, a política, ela é eminentemente shakespeariana, ela é sujar as mãos de sangue metaforicamente em boa parte do tempo. Ela, com certeza, e também tem uma outra questão, a ideia da representação, quer dizer, o teatro, ele, de certa maneira, ele traz, ele explicita as ações na sociedade, né? Então, ele amplifica, ele pega uma determinada coisa, é como se ele desse um zoom naquilo, e aquilo faz com que você entenda uma estrutura maior, né? A obra de Shakespeare, ela faz isso de maneira exemplar, então, todos os personagens têm coisas a dizer. Por exemplo, essa peça, por que eu gosto tanto dessa peça? Porque ela é extremamente poética. O Macbeth tem diversos momentos ao longo da peça, no qual ele faz reflexões sobre a vida, sobre o sentido da vida, né? E aquele lugar onde ele se meteu, né? Só que ele opta por não voltar atrás. Então, como ele não consegue voltar atrás, ele chuta o pau e vai até o final, e aí ele comete muitas atrocidades, muito mais do que matar o rei, né? Ele mata muitas outras pessoas, inclusive uma família inteira do Macduff, que é o que vai matá-lo no final, ele mata mulher, filhos, empregados, ele mata todo mundo. Então, quer dizer, ele realmente chuta o pau, ele perde essa estrutura. Eu acho que a questão do poder, ela é muito importante, é uma reflexão muito importante. Você tem o Ricardo III, que quando finalmente chega ao poder, ele perde, ele vai se desagregando, e é ele que fala aquela frase conhecida, né? Meu reino por um cavalo. Ele está no meio da batalha, ele perde o cavalo, e ele não tem mais como sair de lá. Então, ele fala, meu reino por um cavalo, e realmente ele morre. Mas eu acho que o ponto de convergência também, só para finalizar, para a gente fazer essa reflexão, é pensar que essas obras podem nos dar parâmetros de entendimento da nossa realidade. É por isso que teatro e educação são absolutamente combatidos, principalmente em regimes autoritários ou neoliberais, como a gente teve o do Temer e o desse senhor, que eu nem gosto de falar o nome dele. Inominável, pode chamar de inominável. Inominável. Pode chamar de o coiso. O coiso. Ou então o Gustavo Mendes, que fala, né? De bosta, né? Ele fala... É o que gosta. Mas então, eu acho que essa visão, ela é muito importante, porque ela faz com que a gente se mexa. se a gente não tem consciência do que está acontecendo e dessas hiperestruturas maiores que nos manipulam e nos... A gente não sai do lugar, a gente tem... E o conhecimento faz isso. A literatura, a arte, ela te ajuda a olhar para a realidade, entender e falar, ou pelo menos começar a destrinchar essa realidade. Não, e é muito interessante, também eu tenho uma percepção, às vezes, de que os homens, os poderosos, né? Eles são prisioneiros, na verdade. Eles não são homens livres, né? Talvez sejam os homens com menos liberdade que a gente possa ter numa sociedade, né? Um padeiro tem mais liberdade do que um rei, provavelmente. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a gente tem outras questões e que essas pessoas, elas estão numa teia, né? E é como você falou, se você suja as mãos, é como a Lady Macbeth tentava, ela limpava as mãos e não limpava. Não tinha nada na mão dela, mas ela via a mancha de sangue, né? O Macbeth até fala, nem todo o perfume da Arábia, ela fala, nem todo o perfume da Arábia vai tirar o cheiro do sangue. E não tira, entendeu? Porque realmente você está impregnado de algo muito cruel, né? É, como, por exemplo, Dorian Gray, do Oscar Wilde, que tem lá o quadro. Só ele sabe o que esse quadro mostra. E eu acho que, nesse sentido, trazer, ter essa questão do virtual trouxe essas possibilidades de acesso. Um canal como o 247 trabalha bravamente para trazer esse conhecimento também. E a ideia do curso é essa. É um curso extremamente acessível, porque a plataforma da escola é acessível para viabilizar o trabalho de todo mundo e para ser acessível, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está passando aí, com pessoas com tanta dificuldade. mas a cultura também é um alimento, né? Acho que os titãs falavam, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, balé, entendeu? Então, eu acho que o curso vem nessa direção. Eu vou ser uma das professoras e eu brinco até com o pessoal que eu falo, eu sou uma excelente professora, então vamos trazer bastante coisa legal de Shakespeare. Então, fico com o convite para vocês entrarem no site da Escola Livre de Artes. Podem entrar também no meu Instagram, arroba valeria.mark. Lá tem todos os links. No Revelando Shakespeare, eu acabei de lançar um vídeo falando, explicando direitinho como vai ser o curso. Também explica... O curso começa no dia 7 de junho e quem puder assistir ao vivo, assistirá ao vivo. Quem precisar assistir gravado, não tem problema, pode assistir. Então, eu gostaria muito que toda a comunidade aqui da 247, que sempre é muito generosa, lá no Triptico comigo, são sempre muito gentis e gostam. Tem gente que vai lá, Léo, toda semana. O público é muito fiel no Triptico, é muito legal. A gente já tem até amizade. Então, fica o convite para vocês conhecerem esse curso. É um curso livre online sobre a obra de Shakespeare. E ele tem esse nome livre por isso, porque ele é acessível. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer a obra. Vamos passar por essas oito peças. E você vai ganhar muita coisa legal. Então, acho que vale a pena. Vou fazer. A partir de terça-feira, dia 7 de junho, estarei entre os alunos, então, da Escola Livre de Artes. Ai, que maravilha, meu Deus do céu! Eu vou morrer, que delícia! Vou ficar lá deitadão no sofá ouvindo as aulas. Muito bom, Léo, muito bom. Valéria, muito obrigado, então. Quem puder se inscrever é escolalivreodeartes.com.br. Obrigada, pessoal. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau, tchau.